Oi pessoal, Raquel Educação Canida, tô aqui com mais uma atualização das Buda Alguinhas. Hoje a gente começou a sessão com muita calma, muita tranquilidade, aí vocês podem ver a Farofa e a Margot descansando, o clima já tá bem diferente, hoje a gente fez algumas coisas diferentes no contexto. Hoje eu introduzi a coluna eletrônica pra Margot, que é o elemento relativamente neutro da situação, essa Buda Alguinha que tá deitada aí, ela nunca brigou com ninguém, então, eu trouxe ela pro contexto agora junto com a Kate, pra gente trabalhar um pouco de engajamento de valor, que eu gosto de falar, que é o engajamento educativo, enquanto a Farofa tá na caixa de transporte. A Farofa, pra vocês que lembram, sempre foi o target da Kate, que é a Buda Alguinha inglesa que tá aí, e hoje a gente aproveitou a oportunidade com a família inteira pra fazer um pouco desse exercício. Foi muito surpreendente a resposta da Margot com a coluna eletrônica, foi super bacana, ela ficou muito, muito, muito tranquila, lembrando que a Margot era a mais ansiosa, e a mais agitada, que mais vocaliza, então a gente fez uma sessão bem mais serena, bem mais silenciosa dessa vez, a Kate já veio em outro clima aqui pra cima dessa vez, bem mais tranquila, e a gente tá usando a refeição que seria o jantar delas aí, pra gente trabalhar um pouco desse engajamento de valor dentro da proposta de controle de impulso. Então, é muito crucial que a Margot fique calma nessa hora, ela às vezes é o elemento que traz um pouco mais de euforia, de excitação pro contexto, então dessa vez eu fiz um pouco de trabalho com ela sozinha, pra fazer a introdução da coluna eletrônica, e da ideia dela deitar e relaxar no ambiente, usando a oportunidade da alimentação dela pra isso, e resolvi trazer a Kate junto, uma coisa muito instintiva, mas eu vi que a Kate tava respondendo super bem. E esse é um exercício bacana, porque a gente tá falando do recurso mais importante pros cães, que é a comida, por mais que essas duas que vocês estão vendo aí nunca tenham necessariamente brigado, sempre existiu aquela impulsividade, principalmente por conta da comida. As duas têm muito drive de comida, elas gostam muito de comer, então, o que a gente tá fazendo? A gente tá transformando toda essa vontade de querer esse alimento pra um exercício mental. Isso aí é totalmente um exercício mental, eu quero que o corpo delas relaxe, que se renda no exercício, e que elas prestem atenção em mim. Então, eu tô criando um pouco de movimento, e usando a comida do dia das duas pra pagar. Nesse mesmo cenário, a farofa tá incluída, só que na caixa de transporte dessa vez. E eu quero ver isso, eu quero ver essa atenção em mim, eu quero ver essas cachorras prestando atenção em mim e relaxando, enquanto tá todo mundo aí na sala conversando. Especialmente porque hoje vai ser um dia diferente pra elas, hoje vai ter visita em casa. Então, eu quero que elas preparem a mente pra estar num cenário com pessoas, com movimento, com mais distração, sem necessariamente ficar naquele clima que elas ficavam antigamente, pulando em cima de todo mundo, sempre pedindo carinho, aquela coisa toda que vocês já estão acostumados a ver. Então, foi muito legal hoje, foi especialmente legal ver a resposta da Margot, né? Às vezes a gente se surpreende durante uma sessão, porque na sessão passada vocês viram como a Margot tava agitada, o quanto ela latiu, e dessa vez foi muito mais sossegado, ela talvez foi a estrela da sessão de hoje, ela foi super tranquila, super quietinha, e trabalhou super bem nessa questão da comida. Inclusive, mais pra frente, eu usei bastante a comida dela pra gente fazer a mecânica de entrar na caixa de transporte, entrar e relaxar, respeitar a saída, né? A passagem, a saída da caixa de transporte, que eu acho que isso é um pedaço super interessante também pra vocês trabalharem. O que a gente não quer é que nem que o cachorro entre correndo, nem saia correndo da caixa de transporte. O segredo aqui é desacelerar, tá? É desacelerar a mente em todos os aspectos, e fazer com que o cachorro aceite mais essa atividade. num estado mental mais tranquilo, a gente quer um modo meditação aqui, é isso que a gente quer dentro de casa. Então, quando eu falo bastante pra vocês sobre criar um estado calmo, mais calmo, mais tranquilo dentro de casa, e usar engajamento de valor e produtivo, é disso que eu tô falando. Então, eu acho super bacana a gente fazer uma sessão de alimentação assim, ao invés do cachorro comer rápido no pote de comida, ele vai comer com um estado mais calmo, esperando. A gente tá nutrindo o quê? Paciência, nutrindo tolerância, nutrindo respeito de espaço. Lembrando que são duas cachorras aí, que tem muito drive pra alimentação. Então, pra elas, a comida sempre representou muita euforia, muita animação, e dessa vez a gente fez questão de transformar um pouco desse cenário, pra que a coisa ficasse mais calma e mais tranquila, até pra criar um clima mais receptivo pra farofa, que eu vou tirar ela da caixa de transporte dessa vez, vai ser a primeira sessão que a gente vai fazer com as três fora. Lógico que aí, nesse contexto, a gente vai ter a Kate e a Margot com a clima eletrônica, e a Kate ainda vai estar na guia, e eu vou trazer a farofa na guia também um pouquinho mais pra frente. Mas, quando eu falo pra vocês de preparar o cenário pro cachorro ter sucesso, é isso. Então, eu não subi de vez e não comecei de vez com as três. Eu primeiro subi só com a Margot e a farofa, eu tirei uma da caixa de transporte, depois a outra, criei um estado mais calmo entre as duas, depois introduzi a Margot na cola eletrônica, depois eu trouxe a Kate. Então, eu quis fundamentar bastante esse pedaço do treino aí, pra deixar claro pras duas, que essa é uma atividade que vai acontecer com a minha orientação. Então, eu quero que elas estejam preparadas, mais calmas, mais tolerantes, pra quando eu tirar a farofa da caixa de transporte, e isso não se tornar um evento. Então, é desacelerar, é descompressurizar a cabine, é trazer o cachorro pra um estado mais tranquilo, onde a convivência seja mais harmônica. É você, literalmente, preparar o terreno pra quando você tiver que trazer um novo estímulo, a coisa já tá um pouco mais tranquila. Então, eu fiz alguns movimentos, a Margot se movimenta um pouco, mas vocês podem ver que a Kate tá respeitando bastante o lado da sala onde a farofa tá, onde a caixa da farofa tá. Eu quero isso, né? Muita gente tem problema com essa fase intermediária do treino, que é justamente quando o cachorro evita, né? Então, o que a Kate tá fazendo, ela tá evitando de olhar pro lado da farofa, ela tá evitando essa distração. Então, eu prefiro que ela faça isso, eu quero que ela haja dessa maneira. Então, agora eu trouxe a farofa pra fora, com a guia, e eu vou criar um pouco desse movimento também. O que eu quero ver aí é um pouco da reação da Kate agora, dessa vez com a farofa fora da caixa de transporte, pra ver se ela vai me mostrar um pouco daquela explosão que ela mostrava antes. Dessa vez, eu vou ser bem mais cuidadosa, e eu vou corrigir ela na intenção. Então, a primeira reação que a farofa tem quando ela sai da caixa de transporte é querer evitar a Kate. Ela quer sair do raio de visão da Kate, ela tende a se esconder, e eu não quero que ela se esconda, né? Porque quando o cachorro se esconde, ele mostra essa fragilidade, ele acaba exatamente desencadeando esse possível ataque do cachorro, que algumas vezes no passado já teve essa atitude. Então, eu vou corrigir ela talvez umas duas vezes, nas vezes que ela tá olhando pra farofa, é isso que eu vou fazer. Então, eu tô fazendo alguns movimentos com a farofa um pouco mais distantes, e até eu poder trazer ela de volta pro contexto. Mas nessa hora, é aquela história. Primeiro, você começa com um espaço maior, um espaço mais seguro pra fazer esse trabalho, pra você ir reaproximando aos poucos. Qual a minha intenção nesse exercício? Eu quero que elas se tolerem. Eu quero que elas tolerem a presença uma da outra no ambiente, sem nenhum tipo de explosão. A grande diferença que a gente vê quando... Eu deixei a Margot um pouco mais tranquila agora, mais livre, né? A única coisa que eu vou... Eu tô só supervisionando ela pra ter certeza que ela não vai trazer nenhuma euforia, ela não vai nem ficar em cima da Kate, nem em cima da farofa, e não vai trazer nenhuma euforia pro contexto. Eu quero que ela, literalmente, seja um elemento neutro. Uma chave pra isso é ninguém engajar com ela, e a gente conseguir manter esse estado de tranquilidade que a gente já vem nutrindo desde o início da sessão. Então, vocês vão me ver trazer a farofa mais pro contexto, né? Eu quero que ela esteja aí do meu lado, eu não quero que ela fuja da situação. Existe uma distância segura, as duas cachorras aí estão na guia, eu tô na guia, a farofa tá só com a guia unificada, e a Kate tá com a proncola e a icola lá, na mão do pai dela. Então, eu tenho o controle da coluna eletrônica, se eu quiser intervir, eu vou intervir à distância, mas o que eu quero trazer agora é a farofa pro contexto, sabendo que eu posso advogar por ela. Esse caso é um típico caso onde o cachorro mais frágil da equação, ou seja, o que foi atacado, que no caso é a farofa, ela não sente que ninguém pode proteger ela, ela não sente que ninguém pode advogar por ela, não sente que ninguém pode intervir por ela. Então, esse é um processo que é importante vocês verem como isso acontece, é importante vocês verem que no início o cachorro evita, né? Quando ela tá na caixa de transporte, ela fica mais segura, às vezes ela late mais, ela vocaliza mais, mas assim que você tira ela, e foi a primeira vez que a gente fez isso, você vê um comportamento diferente, ou seja, ela agora tá fora da caixa de transporte, a Kate tá no mesmo ambiente que ela, ela ficou bem perdida, não sabia o que fazer, ela várias vezes quis sair dessa posição e ir lá pra trás. Então, o que é que eu fiz? Eu sentei na cadeira e vamos esperar. É o jogo de xadrez, é o momento de paciência que você tem que ter com muita calma pra trazer o cachorro pro estado que você quer. Eu quero que ela se renda à presença da Kate, sabendo que eu tô ali pra intervir, se for necessário. Então, esses são momentos cruciais da reconstrução de associação de um cachorro com o outro. Quando eu falo pra vocês que primeiro é existir, pra depois se pensar numa possibilidade de engajamento, é isso. Especialmente quando a gente fala de fãs que já brigaram, que são elas duas, né? Os ferimentos, o machucado, a consequência das brigas pra fora foram muito sérias. Então, claro que a associação que ela tem é uma associação ruim. Então, a gente precisa agora reconstruir. Então, vocês vão ver que de vez em quando eu trago ela de volta pra mim, eu levantei algumas vezes, voltei, mas eu só tô tentando posicionar ela numa situação onde ela relaxa um pouco mais. é natural ver essa resistência por parte dela. Nessa hora, você tem que ter calma e tranquilidade. Então, o que a gente tá fazendo aí? O que é um conselho que eu dou pra vocês? Conversem entre vocês. Se você estiver tentando sempre com dois cachorros, é importante ter pelo menos duas pessoas. Então, conversem vocês dois, tá? Evitem colocar energia no cachorro. Agora, o papel do cachorro é só relaxar e se render. Então, aí a gente tá falando sobre outros assuntos, a gente tá comentando sobre outras coisas, conversando sobre filmes, sobre assuntos da vida, sobre escola, enfim. A intenção é, se a gente fala demais sobre o que tá acontecendo ali também, a gente acaba jogando uma energia talvez um pouco mais tensa pro contexto, uma energia que não precisa existir. Lembrando que a gente tem que passar essa tranquilidade e essa segurança pro cachorro, principalmente no momento de reintrodução. Vocês vão ver que a Margot tá bem nesse cantinho, dá pra ver a orelhinha dela. Eu queria que vocês tivessem uma noção real do que tá acontecendo. Os espaços são pequenos, a gente filma como pode, mas dá pra ver aqui no cantinho direito a pontinha na cabeça da farofa e essa outra cabecinha redondinha aqui é a cabecinha da Margot. Mas o mais legal é ver o seguinte, a Kate tá respeitando completamente a situação, tá? Eu acho que eu corrigi ela duas vezes aí quando ela olhou pra farofa e o que eu quero é que ela não olhe agora. Então, pra gente ser justo e a regra ficar clara, eu não vou deixar, eu não vou nem dar pra ela a oportunidade dela escalar. Na intenção, na possibilidade que ela me mostrar que ela tá olhando pra farofa dali, eu já vou corrigir. É importante a gente fazer essa leitura pra gente poder corrigir no momento certo com o menor nível possível. Pro cachorro entender que nem existe a possibilidade dele pensar em tentar entrar nesse modo obsessivo de foco e tentar olhar pro cachorro como se ele fosse uma possível coisa. Eu quero cortar isso pela raiz e foi isso que a gente fez. então a gente demorou um tempinho aí conversando, batendo papo, fui reposicionando a farofa, fui trazendo ela de volta até ela conseguir ficar um pouco mais calma, um pouco mais tranquila nessa situação. Então, tá vendo, ela tá aí do meu lado, só na guia unificada, eu só tô reposicionando ela toda vez que ela quer sair até a gente criar uma situação de mais tranquilidade pra eu poder me movimentar com ela. Mas foi muito legal ver a resposta. Isso é uma semana depois, quase uma semana depois da sessão anterior que eu mostrei pra vocês aqui, pra vocês entenderem um pouco como o progresso funciona. Como eu sempre falo, é um passo de cada vez, uma etapa de cada vez, mas o mais importante é que cada sessão finalize num bom tom. E foi isso que a gente fez dessa vez também. Então, foi muito legal, foi super bacana. Esse vídeo é um pouco mais curto do que o outro, mas eu queria que vocês entendessem essa parte. Esse é um exercício de duração, de tolerância, então tem pouco movimento. Eu quero que os cachorros existam, respirem, absorvam essa ideia e finalizem pra gente começar amanhã de novo. Então, foi bem bacana, queria mostrar um pouquinho pra vocês, foi ótimo, a família toda participou, estou super orgulhosa de todos eles e com certeza em breve vou ter mais notícias desse triozinho, triozinho maravilha pra vocês, tá bom, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, deixem aqui nos comentários desse vídeo, vai ser um prazer ouvir de todos vocês. Beijo novo, pessoal, até o próximo vídeo. tchau, 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 tchau.